Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar nossa viagem por módulos do Python. Só que agora eu quero olhar um módulo que é da biblioteca padrão do Python. Tem muita coisa que já está instalada, já veio no seu Python e a gente precisa parar e olhar que muita coisa muito legal. O módulo que a gente vai ver hoje é o módulo Functools, que são ferramentas para funções. São ferramentas úteis para a programação funcional. Eu vou te mostrar, você vai entender já. Bom, vamos lá. Estou numa pasta de teste, vou escrever um arquivo aqui, aumentar a fonte aqui, tem uma galera que assiste o vídeo no celular, vamos facilitar aqui. E vou criar uma função para calcular a fatorial de um número. É uma função recursiva, então é o jeito mais simples que tem de criar fatorial e não é o melhor. Temos problemas aqui com performance, limite de recursividade e tal, mas é suficiente, tá bom. Bom, eu vou fazer um debuggingzinho aqui, vou fazer o seguinte, olha só. Para você ver a função recursiva acontecendo. Então, temos aqui um breve debug. Vou separar a tela aqui. Aliás, colocar embaixo, acho que é melhor, né? Então, vou importar aqui essa função e vou executar, por exemplo, a fatorial de 4. E tá lá, ó. Ele imprimiu aqui o que ele tá fazendo internamente, tá vendo? Executou fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2, de 1, e aí obteve o resultado, ok? Se eu mandar chamar fatorial de 5, ele vai executar tudo de novo, tá? E aí você pode se perguntar, puxa, não seria um desperdício de recurso ele ficar executando tudo de novo? No caso da fatorial aqui, na verdade, nem é um bom exemplo, né? Porque é um cálculo muito simples e o meu problema aqui tá na verdade na própria estratégia recursiva. Mas se isso fosse, por exemplo, uma função pesada, recursiva, que demorasse a executar, eu poderia me aproveitar do fato de já ter executado a função e colocar cada um dos resultados na memória. E aí eu não precisaria executar de novo, tá? Então, eu vou importar aqui, olha só, o módulo functus. E aqui eu vou fazer assim, vou pegar essa função fatorial e colocar em cima dela aqui, um decorator, um tools.catch. Assim, beleza? Vamos começar de novo aqui. Python De teste importa asterisco Fatorial de 4 E olha lá, ele executou Fatorial de 1, de 2, de 3 e de 4 Agora eu vou mandar chamar fatorial de 5 E veja que ele executou apenas fatorial de 5 Por quê? Porque os outros resultados ele já tinha Vou mandar chamar fatorial de 8 agora E aí veja que ele executou de 8, 7 e 6 Vou chamar de 12 Então ele vai guardando os valores na memória Naturalmente isso vai ocupar memória Então você tem que usar isso com cuidado Porque tem que ser algo em que o custo de processar Seja mais alto do que você ter que manter isso em memória, naturalmente Então tem que ser algo que é reaproveitável A função vai ser chamada várias vezes com o mesmo parâmetro Como é o exemplo dessa aqui Em que o cálculo é complexo Em que vai levar tempo para calcular Como não é o caso dessa Você pode se aproveitar de criar um cache em memória Simplesmente colocando o arroba functus.cache Você também pode definir o tamanho desse cache Então você pode usar functus.lrucache E aí essa função lrucache Ela recebe um parâmetro maxize Que é o tamanho em bytes do seu cache Desse jeito, por exemplo Isso aqui funcionaria, nesse caso aqui, igualzinho Está lá, funcionando do mesmo jeito Só que aqui vai ter um tamanho máximo Para o cache, ele vai começar a descartar Os caches mais antigos Quando encher o limite de memória Que você colocou aqui Beleza? Muito bem Vamos usar uma outra da functus aqui Que eu acho bem interessante Bem útil E agora vamos um pouquinho De programação objeto Então eu vou criar uma classe Chamada pessoa E essa minha classe pessoa Recebe nome e idade No construtor Muito bem Eu posso fazer com que as pessoas Sejam comparadas Fazendo, por exemplo Olha só Assim Para eu saber se é igual E aqui eu escolhi um critério super arbitrário Que é comparar as pessoas Pela idade O critério não faz o menor sentido Inventei ele aqui Então eu poderia fazer assim Olha só Vou criar duas pessoas aqui Beleza? Então vamos lá O João é igual ao Antônio Opa Faltou um atributo Que pena Selfie.idade Um atributo e não uma variável Vamos começar de novo Desculpa aí João Ah, tem que importar o modo João E Antônio E aí a pergunta agora é O João é igual ao Antônio? Não O João É maior que o Antônio? Não O Antônio É maior que o João? Sim Então veja que o Python Está usando esses métodos Os métodos mágicos Igual e maior que Para comparar as pessoas Bom, se o Antônio É maior que o João Então o João Deveria ser menor que o Antônio O que vai acontecer Se eu executar isso aqui? Dá uma olhada Ok Funcionando Agora o João É menor ou igual ao Antônio? Hum Olha aí A comparação menor ou igual Não é suportada Por quê? Porque não tem um método Para comparar menor ou igual Então na verdade Eu precisaria vir aqui E sair escrevendo Os outros métodos Aqui, olha só Um método LT Um método É GE ou GTE? GE Maior ou igual E um método LE Para fazer menor ou igual Se eu fizer isso Eu posso fazer todas as comparações Vou criar novamente As duas pessoas E agora eu vou comparar João é menor ou igual ao Antônio? Sim Então isso aqui é bem comum Quando você está criando objetos Que você vai usar depois Para operações Como por exemplo Fazer um sort Numa lista Eu poderia usar isso aqui E olha lá Ele ordenou a lista pelas idades Está vendo? Então Tudo depois que se baseia em comparação Como por exemplo Ordenação Filtro e etc Você pode usar Se a sua classe Tiver esses métodos Mas pensa bem Não deveria ser necessário Escrever esses métodos todos Se você sabe EQ E você sabe GT Você consegue deduzir os outros Você poderia escrever os outros métodos Com base nesses Então olha só Se você escrever o EQ E um dos outros LT ou GT Você pode usar uma propriedade Aqui do functus Um decorator Chamado Total order Acho que é isso Deixa eu ver se é só desse jeito E já funciona Criar as duas pessoas Tá ali Tá funcionando Tentar ordenar a lista De novo Vamos ver se tá funcionando igual Aí Beleza Então isso aqui é um negócio Que é bastante útil Quando você tiver que criar Uma classe Assim com ordenação Usa o total ordering E você vai poupar Um bocado de digitação chata Você vai escrever só o método EQ E um dos outros métodos De comparação Aí vai ser suficiente Pra você Beleza Outro negócio Que é muito legal Do functus Esse eu preciso mostrar também Olha só Imagina que você tá fazendo o seguinte Eu tô criando um decorator Eu publiquei recentemente aí Um vídeo sobre decorators Tá Dá uma olhada lá Se você não sabe O que é um decorator Eu criei um decorator aqui Chamado Logger Olha só E você não sabe E vai imprimir um log antes de chamar a função. E eu vou criar uma função de exemplo aqui, chamada soma que recebe a e b, tem uma documentação. E aí, veja só, vamos lá. Olha só, eu tenho uma função soma, eu não decorei ela ainda, então ela não está com o decorator aplicado. E ela tem uma ajudinha aqui, helpSoma. A soma é uma função que recebe a e b e que retorna a soma de dois números, beleza? Muito bem. Agora eu vou vir aqui, olha só, e vou aplicar o meu decorator logger na função soma. Então vamos ver o que acontece, olha, importa tudo, soma um e quatro, é underline, underline, name, tem que escrever certo, né? Mais uma chance para mim. Olha lá, então agora, cada vez que você executar a função, ele vai fazer um log primeiro e em seguida vai executar, beleza? É isso que a função logger faz, ela cria um log. E um decorator serve para isso, para você estender a funcionalidade de uma função, na entrada ou na saída dela ali, fazer o que você quiser. Colocar um wrapper em volta dela ali, um envelope, um empacotador dela, beleza? Qual que é o problema com isso? O problema é que essa função perde os metadados, olha lá. Então eu tentei buscar a ajuda de soma aqui, né? E na verdade essa soma agora, ela é a função logger, tá vendo? Então aqui eu não sei quais são os parâmetros, quantos são, qual a documentação, eu perdi tudo aqui. Então o functools tem um método aqui bem simplesinho para você resolver esse problema, que é functools.wraps. Então esse decorator do functools está dizendo o seguinte, olha, a função logger, ela faz wrap na função fn. Então na verdade ela deveria ter os mesmos metadados da fn. Vamos testar, vamos ver o que isso faz. E teste que importa asterisco, help em soma, e tá lá, ó. Help na função soma, soma a e b, retorna soma de dois números, quer dizer, os metadados estão lá, eu consigo ver a ajuda, consigo fazer a inspeção aqui da função. E se eu executar ela, ela tá chamando log, quer dizer, ela não é a função soma original, ela é a minha função logged, tá? Mas com os metadados da função soma. Eu acho isso aqui bem, bem útil. Um jeito bem legal de você vitaminar seus decorators aí. E vai, cara, uma linha de código para cada decorator que você estiver escrevendo, quer dizer, é bem, bem simples. A última coisa que eu queria mostrar, o functools tem mais coisa, tá? Mas, por enquanto, acho que tá uma boa introdução aqui. Aqui eu já importei o functools, beleza. A última coisa que eu queria mostrar do functools é a função partial. Então, imagina o seguinte, que eu tenho que pegar entradas textos, por exemplo. Um texto assim, ó. Fazer split nesses textos. E, em seguida, fazer map deles em int. Desse jeito, tá? Converte para inteiros ali, ok? Eu poderia fazer alguma coisa assim, olha só. Eu vou criar uma função, o nome dela vai ser intl. Nossa, intl vai referir a outra coisa. É intl, vai. Que é igual a .tools.partial, a função map com o argumento intl. Então, eu posso chamar listl da minha função link, chamando t.spin. E tá lá, tá vendo? A função link agora, ela vai receber uma sequência de objetos qualquer aqui, que possam ser convertidos para int. Por exemplo, uma sequência de strings. e ela me retorna um objeto map. Eu convertei para a lista aqui, que é uma lista de inteiros. Então, o que que isso fez? Isso criou uma função que vai executar a função que foi passada para o partial, tendo como primeiro argumento o argumento que foi passado para o partial. Então, é isso que faz a função link. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui. Ah sim, eu também posso passar esses argumentos. ao invés de passar posicionalmente desse jeito, eu posso passar com keywords. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. tem um... Ah, a própria função round, nem precisa do método. Quer ver? Round. Olha só. Round recebe um número, um número, desculpa, um número, e uma quantidade de dígitos. Beleza? Então, é muito comum eu ter que chamar round 3.1 sobre 3,2. Por quê? Porque a gente trabalha com a notação decimal e tal. Então, ao invés desse round 1 sobre 3,2, eu poderia criar uma função chamada f2, por exemplo, que ela é igual a .tools.partial round. E eu não sei o nome do argumento, cara. Acabei de olhar, mas já esqueci. Só um segundo. Vou ter que digitar de novo. Help. Round. AnyGigits, isso aí. AnyGigits igual a 2. Então, a minha função f2, ela vai converter, vai arredondar os meus números, para duas casas decimais. Beleza? Isso aqui, claro. Nessa anotação com o nome f2 é criptica. Eu estou só demonstrando como funciona. Você vai escrever isso um pouquinho melhor que eu. eu. Isso aqui pode ser bastante, bastante útil para você aí. Eu vou mostrar mais. Não tem uma coisa aqui no functus que eu queria mostrar. Eu estava na dúvida aqui se mostrava ou não. o nome só. Vamos escrever aqui um conversor para Jason. meu conversor vai ser bem simples, na verdade. ele está bugado, não atende todos os casos de jeito nenhum. Mas ele vai ser suficiente para demonstrar aqui o que eu quero demonstrar. Muito bem. Olha só. Eu passei uma string para o meu conversor e ele converteu para string. legal, está bonito, não é? Ao invés de uma string, eu vou passar um número para o meu conversor. Desse jeito. Olha o que acontece. Bom, ele converteu o meu número para string. Não é o que eu queria. Não é de jeito nenhum o que eu queria. Então, aqui você pode fazer assim, olha só. arroba.tools.inglespect Esse aqui é um decorator. E agora eu vou pegar a minha função de Jason. E ela vai ter um método register. Fiz algo errado aqui? Só um segundo. O método register recebe uma classe e uma função. Então, a classe aqui eu vou passar, por exemplo, int. E aí ele é um decorator. Vou fazer desse jeito. Vamos testar. E olha lá que legal. Agora, na hora que ele recebeu um parâmetro aqui, ele testou o parâmetro e percebeu. Puxa, esse parâmetro é um inteiro, né? E ele viu. Eu tenho alguma função registrada para tratar inteiro? Ah, eu tenho essa aqui. Ah, beleza. Então, usa ela. E usou essa função. E se eu passasse aqui um float, por exemplo? Desse jeito. Aí ele ainda ia chamar a função original lá. Então, a função register aqui, na hora de receber a classe, ela pode receber, eu acho que pode, peraí. Uma lista. Não, não é assim. É assim. A registra é um decorator que retorna a própria função. Então, eu posso chamá-la duas vezes. Isso aí. Então, eu estou registrando essa função aqui como inteiro ou float. Então, olha só. O float também foi parar ali, beleza? Tudo bem. Vamos seguir com uma lista. Vamos passar uma lista para cá para ver o que acontece. Então, olha só. Ele chamou essa primeira função. Não é exatamente o que eu queria, ok? Então, agora eu vou criar uma arroba json.register para lista. E eu vou fazer a mesma coisa com tupla. Então, lista e tupla quando vira json, tem que virar tudo lista lá no rei do javascript. E aí, aqui a gente vai retornar. Deixa eu fazer assim, nesse caso. Vírgula .join, map e json em n. Vírgula .join. Assim vai ficar melhor. Tudo bem. Vamos tentar converter nossa lista. Olha lá. Que legal. Beleza? Vou fazer lista dentro de lista. Sendo que a minha lista de dentro vai ter uma string. Vou escrever outro string aqui em outro formato do Python, né? Usando aspas simples, só para ver funcionando. Vou quebrar a linha aqui, porque esse negócio está ficando grande. Está ficando difícil de ver. Está funcionando, viu? Beleza? Ok? Não está funcionando aqui para boolean, nem para dicionário. Vou colocar um boolean aqui. Olha só. E o boolean imprimiu o próprio boolean. Então, vamos lá. Vamos criar um para boolean. Vamos ver o que acontece. Está lá. A boolean é funcionando. Agora ele é isso. Beleza? E dicionário? Dicionário? Não sei se eu faço ou deixo para você testar aí. Para você tentar fazer. Botei um dicionário ali. Isso aqui vai dar problema, né? Não tratei dicionários. Então, ele gerou uma string. Com a representação do dicionário em Python nessa string. Passo? Ou você faz aí? Não, vou fazer. Vou fazer. Se você estiver curioso e tal, pausa o vídeo agora e tenta resolver. Mas aí eu vou fazer aqui e aí você compara. Então, dict. Eu nem preciso disso aqui. Vamos fazer assim. Tchau. 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 Tchau, tchau. eu acho que é desse jeito, vamos ver faltou aqui colocar os bigodes bigodes nele, bigodes bigodes aqui bigodes aqui, vamos ver tá lá, então olha só criei aqui um conversor para JSON, ele vai falhar com os casos meio bobos aqui se tiver aspa na string, por exemplo não está escapando a aspa não está tratando dado decimal data, nada dessas coisas mas já é um conversor até funcional, você está vendo aí e puxa até que não é muito código está vendo aí com o teste tudo aqui, 38 linhas de pó 30 linhas o conversor inteiro aí, está feito bom, isso aí é o que faz o single dispatch é um jeito de fazer polimorfismo você ter uma função que vai executar algoritmos diferentes vai rodar funções diferentes dependendo do tipo de dado que você passar para ela de qual for o argumento que ela receber beleza? bom, é isso mostrei o functools a biblioteca padrão do Python lembrando biblioteca padrão são os módulos que já estão instalados aí no seu Python você tem Python, você tem a biblioteca padrão não precisa instalar nada já vem com o próprio Python a biblioteca padrão do Python tem algumas pérolas negócios muito, muito interessantes muito preciosos então se você gostou desse vídeo dá o joinha aí deixa um comentário aí para a gente fazer mais vídeos falando de módulos da biblioteca padrão do Python beleza? não esquece de se inscrever clicar no compartilhar no sininho aquele negócio todo que você já sabe aí o protocolo valeu não esquece de se inscrever